Tá começando mais um Caixa de Música aqui na TV Novo Tempo, como é que vocês estão? Então, semana começando também por aqui, nosso primeiro programa da semana, nosso último encontro foi no sábado com Caixa de Música Clássicos, que eu li os comentários ao longo do final de semana, vocês gostaram por demais desse programa, estão gostando, né, do nosso programa de sábado, mas estou de volta aqui nessa segunda-feira. Como foi esse final de semana? Olha, o meu foi muito legal e já quero começar mandando abraços para a galera de Pernambuco, mais especialmente para a galera de Xangrande, que me recebeu muito bem por lá. Muito obrigado pelo carinho, viu, todo mundo que tive o privilégio de conhecer, levar um pouquinho de música, compartilhar as maravilhas de Deus. E você que está em casa, pronto, está no lugar certo também para ser abençoado com lindas canções. Então, fica por aí, que tem Caixa de Música, está começando e tem convidado especial, obviamente. E meu convidado de hoje, ele é o chileno mais brasileiro que eu conheço. E além de cantar muito bem, ele é um compositor de mão cheia. Provavelmente, você já ouviu alguma de suas canções, seja cantada por ele ou interpretada por outros artistas. E hoje, ele está aqui para falar novidades sobre o seu ministério, e claro, cantar canções que marcaram a carreira dele. Para começar bem essa noite de segunda, vamos receber Rodrigo Wegener aqui no Caixa de Música. Ensina-me o teu caminho E não te separes de mim Se o meu porto seguro Habita no meu coração A tua presença transforma O ser que se entrega a ti Tu és real como o vento Como o brilho do sol Senhor Grande és tu Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor Incondicional Grande és tu Não há outro igual Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor Incondicional Ensina-me o teu caminho Ensina-me o teu caminho E não te separes de mim Se o meu porto seguro Habita no meu coração Habita no meu coração Como o brilho do sol Como o brilho do sol O pai do amor O pai do amor O amor incondicional Se o meu porto seguro Grande és tu Não há outro igual Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor Incondicional Incondicional Amém 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 Seja bem-vindo meu amigo Rodrigo Wegener Aqui com a gente hoje Que bom ter você viu Aqui com a gente Muito obrigado Muito obrigado mais uma vez Estamos aqui muito felizes Aqui com o meu amigo Sidão também E meu amigo Wesley aqui Grande cantor Grande apresentador É sempre um prazer Estar aqui com vocês Ô Rodrigo Eu estava vendo você cantar aqui Passou um filme assim né Porque eu já conheço Suas músicas há um tempo E eu fico ouvindo Você cantar Eu falo assim Cara o Rodrigo Wegener É uma máquina de compor Como esse cara Compou então bem Que legal viu Você vai compartilhar suas canções Mas não veio sozinho Veio com uma outra máquina Dos instrumentos também Sidão Talentosíssimo Seja bem-vindo meu amigo Obrigado Wesley Sempre bom estar aqui Com você aí no caixa E estar aqui com o Rodrigo também Para mim é um prazer Grande compositor Grande cantor Um amigo E tamo junto aí Essa dobradinha hoje Vai ser sucesso Como tem sempre sido E ô Rodrigo Antes de mais nada O repertório de hoje Eu falei né Na introdução Músicas que marcaram Sua trajetória Então esse repertório É basicamente isso Músicas que você Já compôs obviamente Para estar cantando Mas que já marcaram sua trajetória Com outras pessoas Com a tua voz Esse repertório de hoje Que a gente vai ouvir? Exatamente A gente teve que escolher assim É um pouco injusto até escolher Porque tem muitos cantores Que gravaram Tem sete músicas Sim Por aí então Mas a gente escolheu De acordo a A importância da música No meu ministério Na minha vida Claro Mas tem muitos cantores ainda Que gravaram Que poderia ter escolhido Quem sabe Em outros caixas A gente vai gravar Essa música inclusive Que a gente cantou É da Cynthia Alves Ela gravou E tem sido uma benção No Youtube No DVD dela E marcou também Um momento muito especial Da minha vida Então assim São canções que Deus Tem me dado o privilégio De inspirar E de compor E que tem sido uma benção Não somente Na minha vida Porque primeiro Quando a gente compõe A gente se sente abençoado A gente se sente tocado E abençoado por elas Então Quando nesse momento Por exemplo A gente está aqui Gravando O caixa ao vivo Quantas pessoas Estão ouvindo alguma música Que a gente fez Que a gente canta É verdade Entendeu? Então a gente O tempo todo Estamos pregando E isso é uma benção Que a gente recebe Que a gente deveria sempre Dar muita importância Inclusive todos os cantores Que estamos assistindo agora Toda vez que você está dormindo Talvez ali na sua caminha Alguém está ouvindo Sendo pregada a palavra Através de uma música Na internet Ou em qualquer outro lugar É legal ter um caixa de música Assim como o seu Você que é um cara Que compõe para muita gente Porque Não é questão De desmascarar Os cantores e intérpretes Não é isso não Eu sou um cantor e intérprete Canto música também De outras pessoas Já que eu não componho Mas é legal Porque geralmente O pessoal bate o olho Para o cantor e intérprete O cantor e intérprete Ele se apodera tanto de uma música Que o pessoal fala A música do Wesley Ou a música da fulana Mas não Às vezes tem um compositor Por trás No seu caso Você tem várias músicas Espalhadas por aí Nas vozes de vários cantores Então muito legal Por exemplo Essa canção agora Se você já ouvia De Cynthia Alves Mas agora Na verdade Quem compôs essa canção Foi o Rodrigo Wegner Como que funciona isso Para você Rodrigo? Porque você tem O seu ministério também solo Você compõe Para cantores Compõe sobre demanda Para eventos Sei lá Música de temas Mas de algum projeto Com certeza você acompanha assim Como que funciona Na sua fichinha aqui na mente Agora eu vou compor para mim Agora vai ser para um cantor Você tem essa dificuldade É uma dificuldade Você agora vai ser assim Vai ser aquilo Como que você faz para se adaptar? Na verdade Eu estava até falando Nesses dias com os amigos E todas as canções que eu compus Foram pensando E que eu ia gravar Ah, tá Que legal Todas elas Legal Não tem uma que eu pensei assim Não, essa música Eu vou compor Vou compro uma música para fulano Para abertrano Não Agora é engraçado que A gente compõe Só que existe Um mistério ali Que nem sempre Todas as canções Que inclusive eu componho Ficam legal na minha voz Às vezes Como você falou O intérprete Ele vem E faz dela Sua música Sua interpretação E ela consegue Colocar Coisas que talvez Eu como cantor Se eu tivesse gravado Não colocaria talvez Então assim Existem várias possibilidades Mas no começo Eu falava assim Para que eu estou compondo Tantas canções? Porque eu não pretendia gravar Eu não pretendia Não sonhava com ser um cantor Estrangeiro Morando no Brasil Mas Deus me deu esse dom E comecei a compor assim Compulsivamente E eu disse assim Eu não pretendo gravar Eu não tenho condições de gravar Então eu vou ter que Compartilhar com outros cantores E assim foi Então com você funcionou o que? O que veio primeiro? Alguém cantando sua música Antes de você mesmo cantar as suas? De gravar De gravar De gravar sim Primeiro gravaram Minhas canções E depois Deus me chamou para o ministério Que legal Rodrigo De intérprete também Que demais Que demais A gente teve um caixa de música Também anteriormente Acho que foi no início do ano Que você veio aqui E a gente conversou bastante também Mas antes de voltar a conversar Eu quero ver você cantando mais uma Vou pedir a música Livre Canta para a gente aí Música Olhando-me ao espelho Vejo marcas De um passado duro Máscaras Que cansei de usar Música Me escondi Para um mundo sem direção Mas o teu amor Nasceu em mim Livre 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 Onde sou Livre 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 Onde sinto Tua paz Onde sinto Onde sinto Onde sinto Onde sinto Onde sinto Onde sinto E onde sinto Compreendi Que há dois caminhos Um que salva E outro que leva pra perdição Decidi servir a Deus que vive Com todo o meu coração O vazio que sentia E a tristeza Jesus curou Agora não vivo mais Cristo, vivi Livre 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 Onde sou Livre Livre Onde sinto tua paz E o teu perdão Livre sou Livre Onde sinto tua paz E o teu perdão Livre sou Livre Onde sinto tua paz O caixa de música Mas agora eu preciso de uma pausa Um rápido intervalo Na sequência a gente volta com mais música Com o Rodrigo Wegne Aqui no caixa de música O que é o teu perdão A gente volta com mais música Para sempre andar, nos teus caminhos se desanima, eu sempre tento, mas parece em vão, o meu esforço está em tuas mãos. Eu preciso de ti, ao meu lado, quando fraco estou, pra falar o que tanto tenho no meu coração. Oh, vem, restaura-me, Senhor. Senhor que faço para sempre andar, nos teus caminhos se desanimar. Eu sempre tento, mas parece em vão, o meu esforço está em tuas mãos. Eu preciso de ti, ao meu lado, quando fraco estou, pra falar o que tanto tenho no meu coração. Oh, vem, restaura-me, Senhor. Só tuas asas eu ficarei, do teu amor eu viverei. Oh, Senhor, renova-me. E restaura-me, e restaura-me, e restaura-me, Senhor. Sob tuas asas eu ficarei, do teu amor eu viverei. Oh, Senhor, renova-me, e restaura-me, e restaura-me, e restaura-me, e restaura-me. Senhor Linda música de Rodrigo Wegener Rodrigo, você me levou agora pra minha infância Porque a gente tava conversando no intervalo, né? Muitos cantores já cantaram sua música E seja elas de forma oficial Gravando, fazendo back vocal Ou até mesmo de forma informal Cantando nas igrejas Essa música era uma música Que eu botava no meu repertório quando cantava pequenininho Quando cantava na minha igreja Com o grupo Vocal Rio, lá do Rio de Janeiro Obviamente, Vocal Rio, Rio de Janeiro Da Suzane Irlen, então abraço Não sei se tem algum integrante desse grupo Que hoje não existe mais, mas que tá assistindo caixa de música Fez parte da minha vida Olha só, Rodrigo Wegener tava na minha trajetória Desde sempre Pois é, e fica muito bem na sua voz Obrigado Pensando aqui, depois de conversar, Rodrigo A gente depois de conversar sobre essa música aí Opa, e aí seria um privilégio Essa canção, Rodrigo, como é que foi que você Como que surgiu ela no contexto da sua vida? Cristal, na caminhada cristã A gente sempre luta Connosco, né? A gente sempre luta com nossas imperfeições A gente sempre luta com as coisas do dia a dia A gente tenta, como diz a música A gente tenta, tenta, mas sempre a gente acaba Fazendo aquilo que não Que não agrada a Deus, né? E indo por caminhos Talvez Diferentes Dos propósitos de Deus E essa é a música que realmente Fala sobre essa restauração Que todos nós precisamos Todos nós, no dia a dia Eu acho que quando a gente sai logo de casa Nós precisamos que o Senhor nos restaure Que nos faça dignos de estar na presença dEle Que faça Dignos de sermos chamados filhos Filhos de Deus E essa é a música que realmente toca no meu coração Eu canto também, de vez em quando, por aí Nas minhas programações Ela é muito bonita mesmo Rodrigo, quando você vai compor uma canção Você já falou pra gente Que todas as canções que você compõe Independente se vai pra uma outra pessoa E tudo mais Ou pra você mesmo Você pensa em você cantando a música, né? Mas você pensa agora Quando a música estiver lançada Quando ela já estiver aí fora de controle Porque quando a gente mostra a canção pro mundo A gente não tem meio que controle, né? Jogou pro mundo, jogou pra Deus, vai Quando ela chega no ouvido das pessoas Quando ela toca o coração das pessoas Você pensa quando você está compondo assim Olha, eu acho que isso vai fazer sentido pras pessoas E aí depois quando você vê respostas Resultados, histórias, testemunhos Como que isso preenche teu coração, te motiva? Como que funciona essa coisa? Antes que a música saia do papel ou da gravação Ela já chegou a mim Ela já chegou tocando minha vida Então, se ela me toca Eu digo assim Essa música vai tocar Essa música vai chegar Essa frase vai ficar na cabeça das pessoas Às vezes a gente faz um pacote E no embrulho Usa mil maneiras para deixar o mais bonito possível Mas o mais importante, às vezes É somente uma frase na música Eu começo a música com uma frase que me impacta Que toca a minha vida Então, às vezes O recheio do bolo São as estrofes, o coro Mas o mais importante, às vezes Não é somente todo o contexto da música Às vezes é apenas uma frase que eu quero Que ressoe nos corações das pessoas Como ressoa nos meus Muito bom Muito bom Rodrigo, você falou pra gente Antes de ter o Ministério Solo Era já a composição que já começava a despertar Dava os seus primeiros passos na música Mas o canto não tinha antes Desde quando pequeno Lá no Chile ainda Você não cantava? Como é que funcionava? Eu, na verdade, assim Eu estou no Brasil há 21 anos 21 anos Só que já cantava Desde criança eu cantei Antes de vir para o Brasil Eu já cantava profissionalmente Num grupo chamado Betel, no Chile E daí, só que eu não Ainda não acreditava nisso Que eu poderia levar o Ministério Exatamente Cantava em quartetos Cantava em conjuntos Em grupos Mas sozinho Eu falava assim Eu cantava muito agudo Então assim Poxa, um agudo Um cara agudo Por isso que eu não contava músicas Para cantar E eu, então Eu comecei Quando Deus começou Me chamar A compor músicas Que realmente pudesse cantar Entendeu? Então assim Quando a gente Vive o Ministério No caso Como eu Que eu faço somente isso Em 100% Em tempo integral O importante De tudo Da essência É realmente É viver aquilo Que está Saindo pela sua boca Aquilo que você Escreve Porque Tem pessoas Que vivem ao seu redor Que às vezes Elas podem não ver O que você está cantando Nem você Então eu me preocupo muito Às vezes Minha esposa Hoje Minha filha De sempre O que eu compor O que eu cantar É que Que elas realmente Tenham certeza Que fazem Não, realmente Ele sente A música Ele interpreta Ele vive Aquilo que ele está cantando É uma preocupação Importante mesmo Porque realmente A música dura o que? 3 minutos 4 minutos O restante da sua vida É o que mais importa mesmo O dia a dia E essa próxima canção Que você vai cantar A Desperta Já Ela também É uma É uma composição Que você teve Uma sensibilidade Do contexto Que você estava vivendo ali Antes de falar Sobre a história dela Eu vou pedir para você cantar Para a gente Depois a gente fala um pouquinho Sobre ela Desperta Já Quero ouvir essa canção Fala porque Vives a vida Vives a vida Assim Buscas a solindão Sofres dentro De ti Guardas rancores E achas ter sempre a razão Brincas de ser feliz Vivendo prazeres Que lentamente Te farão infeliz Desperta já Desperta já Desse mundo Que hoje está Desperta já Isso não é feliz Desperta já Desperta já Deixa que te ajudo a andar Desperta já O que eu te ofereço É a paz Não ouves que estou Buscado Reconciliação Que te amo O tanto Que se queres Te dou Perdão Não, não deixes que O orgulho Se levante Em teu favor Eu só quero Rescatar Te E dar Te Salvação Resperta já Desse mundo Desse mundo Que hoje está Desperta já Isso não é felicidade Desperta já Deixa que te ajudo a andar Desperta já Desperta já O que eu te ofereço É a paz Essa é a canção de Rodrigo Vegne Você viu né gente Definitivamente Estava contando aqui um pouquinho A gente estava conversando um pouquinho antes Histórias por trás da música Definitivamente A música Ela ensina Ela com certeza Traz uma mensagem E eu quero mostrar pra vocês Uma forma de você aprender mais Sobre a palavra de Deus Com música Porque a música Ela tem esse poder Rodrigo Vegne Está mostrando aqui pra gente hoje Que você pode se conectar com Deus Através de lindas canções E a gente quer ajudar você Exatamente com isso Revista Acordes É o nosso guia Por trás dos cânticos É o guia por trás Da música Que está na Bíblia Você vai aprender mais Sobre a palavra de Deus E tudo que essa canção Pode provocar na sua vida Através das 16 verdades Que essa revista traz Dentro dos 16 capítulos Isso é muito importante E muito interessante Porque você vai conseguir Ter essa revista na sua casa E aprender mais sobre Deus Como que faz Pra ter essa revista Na sua casa Liga pra cá O telefone está passando Na tua tela agora 0 operadora 12 21 27 31 21 Ou se preferir Você pode mandar uma mensagem Pro nosso WhatsApp Número também 12 9 8 2 4 4 4 4 4 9 E ela vai chegar De graça Na tua casa Pra abençoar você E sua família Muita música boa Então não perca Hoje mesmo A chance de receber Esse presentão Na sua casa Eu vou chamar Um rápido intervalo Aproveita agora Pra ligar Mandar mensagem E a gente volta Já já Com Caixa de Música Veja o mundo Como está O amor Sou ilusão O sentimento Da maldade Ninguém pode controlar A natureza grita O final da criação Os sinais nos alertam Que o dia Perto está Junto nas nuvens Se verá O brilho do meu Salvador Com a de espinho Ao seu redor Virá buscar O meu Senhor pronto Virá Meu bom pastor A este mundo Vai voltar E me dará Eterna A paz Veja o mundo Como está O amor Sua ilusão O sentimento Da maldade Ninguém pode controlar A natureza grita O final da criação Os sinais Os sinais Nos alertam Que o dia Perto está Sei que medo Não devo ter Porque meu Deus Ao meu lado está Me enviar Me enviar Esperança Pra viver Vamos juntos A este Lá De amor Junto nas nuvens Se verá O brilho do meu Salvador Com a luz mil Ao seu redor Irá buscar O meu Senhor pronto Virá Meu bom pastor A este mundo Vai voltar E me dará Eterna Paz Junto nas nuvens Se verá O brilho do meu Salvador Com a luz mil Ao seu redor Irá buscar O meu Senhor pronto Virá Meu bom pastor A este mundo Vai voltar E me dará Eterna Paz Anotou aí no seu coração Na sua mente Nessa promessa Cantada aqui Pelo Rodrigo Wegener Pronto Virá o nosso Salvador E finalmente Receberemos a paz Eterna Olha eu já Ansiando já Pra que esse dia Chegue logo Pra que acabe Toda a maldade Tudo que há de ruim Nesse mundo Rodrigo Eu sei que você Tem muita Muita música Muita música Escrita Essa pergunta É uma pergunta Delicada Porque as vezes O cara vai falar Poxa Wesley Me pegou de surpresa Não estava preparado Nunca contei Já contou Quantas músicas você tem? Só dei uma risadinha Já entendi tudo Mas o que eu queria perguntar Mesmo Gravadas eu sei Quantas gravadas? Aproximadamente Gravadas eu sei Peraí Aproximadamente Mas aproximadamente Foram quase 200 canções Meu pai Quase 200 Ok Mas o que eu queria dizer É existe Algum tema Que você gosta Ou tenha facilidade De escrever Ou que você mais admira Que você sempre Pende pra ir pra esse lado Um tema Especial Que você gosta de escrever Nas suas músicas Gosto muito E tenho muitas músicas Sobre isso Sobre a volta de Jesus Como você acabou de cantar Tenho muitas músicas Inclusive hoje Vou cantar duas Essa é mais uma Boa E você também cantou Uma música no bloco anterior No final do bloco anterior Eu sei que tem uma história Bem interessante A gente estava conversando No intervalo E eu acabei não tendo tempo De conversar contigo Sobre ela Eu queria resgatar Esse momento com ela Que é a desperte já Que eu sei que a gente Tem várias formas De compor uma canção Observando a natureza Lendo Bíblia Ouvindo algum sermão Mas simplesmente a convivência E principalmente com a família Eu acho que a família Foi uma inspiração A sua família Foi uma inspiração Para essa sua canção Por quê? Porque Eu Estando no Chile Eu sou do Chile Na minha casa Com minha família Eu me deparei Com a seguinte Cena Eu saí Da minha casa Para poder pregar ao mundo Pregar Para todo mundo Para tantos lugares Que eu viajei E Eu esqueci De pregar Para a minha família Porque eu estava Pregando somente Em português E até então Não tinha composto Nada em espanhol E foi então Que eu decidi E pedi Para que Deus Me desse a benção De poder gravar Um CD espanhol Porque eles não entendem Em português E para eles Não tem significado E então Eu disse assim Eu passo Eu prego Para tantas pessoas Viajo por tantos lugares Mas eu esqueci De pregar Para a minha família E lamentavelmente Passou o tempo E a distância Ela sempre é muito triste E nesse momento Talvez eles estejam assistindo Talvez não estão entendendo nada Mas eles já sabem Que essa música Desperta já Foi composta Justamente por causa deles Por ver meus irmãos Num momento difícil Da vida deles E escolhendo Talvez trilhar Numa nova direção E foi para eles Que eu fiz Com muitas lágrimas Nos meus olhos E essa música E essa música E essa música tem sido Uma grande bênção Tanto que está também No meu YouTube Tem um clipe lindo Dessa música E eu recebo Sempre e-mails De pessoas Que me mandam Escrevendo sobre Essa música Que tem tocado Tem salvado Momentos Da vida Ou que estavam perdidos Ou afastados De Deus E essa música Os fez despertar Como fala realmente Tá aí a história Por trás da música Com Rodrigo Wegener Aqui hoje Um quadro Abrindo o quadro aqui História por trás da música Rodrigo, canta pra gente Mais uma Vou pedir a música Me deixe a vida Essa música é do clipe Abre os meus olhos Quero ver A luz do teu rosto Sei que só você Pode curar As minhas feridas Por favor, Senhor Faz-me renascer Purifica todo O meu ser Contemplado o teu amor Tocou meu coração E a ti hoje Quero servir Com minhas forças Clamarei Com minha vida Louvarei Enquanto tenha Fôlego de vida Te buscarei Faça chuva Faça sol E ainda que o mundo Acabe hoje Eu não posso Te ignorar Senhor Porque Me deixe a vida E ainda que o meu coração Eu não posso Eu não posso Me deixe a vida E ainda que o meu coração Sonda o meu coração agora E veja o que há de mal em mim Faz-me descansar em verdes pastos E muda-me com fogo e o teu querer Com minhas forças clamarei Com minha vida louvarei E quando tenha fôlego de vida Te buscarei Faça chuva, faça sol Da que o mundo acabe hoje Eu não posso te ignorar, Senhor Porque me desse a vida Leva-me aonde eu sou Não para de brilhar Jamais Toma-me em teus braços, Senhor Contigo quero estar Com minhas forças clamarei Com minha vida louvarei E quando tenha fôlego de vida Te buscarei Te buscarei Faça chuva, faça sol E da que o mundo acabe hoje Eu não posso te ignorar, Senhor Porque me desse a vida Me desse a vida Me desse a vida Amém Esse é o nosso Deus Que nos dá de presente a vida Todos os dias Abraça essa oportunidade Viva pra Ele Por Ele Levando um pouquinho de amor Caixa Música está aqui Levando esperança Sabendo que Deus Deu essa oportunidade pra gente Estamos aqui levando esperança Através de muita música boa Eu quero mandar um abraço Para a Milene Kac Que falou assim Boa noite Lindas canções do Rodrigo Boa semana a todos A Elisa Tomé Falou muito lindas Essas músicas Estou amando O Maurício também comentou Boa noite, Wesley Estou ligadinho No Caixa de Música Especial Com o convidado Rodrigo Wegner Um forte abraço pra vocês Tem também um abraço Pra Eliana Machado Que falou assim Quero ver você mandar um abraço Pra mim ao vivo, hein Entre Rios, Bahia Tá mandado um abraço Pra galera da Bahia Que tá acompanhando a gente Tem também a Mônica Elizabeth Tem também a Mari Cadori Tem também a Fabi Muita gente que tá curtindo O Caixa de Música Rodrigo Wegner Obrigado, viu Por você ter vindo aqui Com a gente mais uma vez Você sabe que o Caixa de Música Tá sempre de portas abertas, né Eu sei Graças Graças mais uma vez O Caixa de Música Tem abençoado muito Meu ministério Desde Eu acho que a primeira vez Foi em 2009 Gravando aqui Sempre vindo E tem sido uma Grande bênção Por onde a gente vai E sempre as pessoas Acabam conhecendo a gente E esse é mais um programa Que divulga os cantores Obrigado por isso E obrigado por você também A propósito Fala pra gente Suas redes sociais Pra galera te acompanhar Porque eu sei que você tem lançamentos aí Pra fazer e tudo mais Sim, com certeza Bom, siga a gente no canal Do YouTube Onde estão alguns clipes lá Em português Também no espanhol Que é Rodrigo Wegner Com W Rodrigo Wegner Vai aparecer aí Rodrigo Wegner W oficial Também no meu Instagram Que é Rodrigo Arroba Arroba Rodrigo Underline Wegner E o Facebook Que é Rodrigo Wegner Também Fechado E pra você Que chegou agora Tá no finalzinho Queria ter visto esse programa Lendíssimo Que foi lindo mesmo Infelizmente Você perdeu Mas calma Tem reprise amanhã Oito da manhã Aqui na TV Novo Tempo Tem a chance De você rever esse programa A hora que você quiser No nosso canal do YouTube Youtube.com Barra Caixa de Música Logo, logo Esse programa estará disponível Como vários outros Já estão É só você acessar E maratonar O canal do YouTube Do Caixa de Música Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho Um beijo pra todos vocês Ah, no início do programa Eu falei Abraço pra Chan Verde Mas esqueci também De mandar um abraço Pra Passira Que foi outra cidade Do interior de Pernambuco Que eu passei Tá mandado abraço Pra todo mundo Pronto Rodrigo Muito obrigado mais uma vez Sidão, valeu Como sempre Tá aqui com a gente Vai voltar, obviamente Mas eu quero que vocês Encerrem o programa de hoje Cantando mais uma música O Dia Fim Dará Canta pra gente Vou morar Vou morar Neste lar eterno E feliz Vou morar Vou morar Neste lar Eternal E feliz Já o dia Neste mundo O fim dará Quando Cristo Meu Senhor Voltar E a noite Solitária Escura E fria Terminará Quando a trombeta Quando a trombeta tocar E em sinais Se avistará A cidade Santa Cada 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 Virá Virá O Senhor O Senhor Todo olho O verá E eu Irei Para Nova Jerusalém E unidos A voz O povo de Deus Cantará O Senhor Santo, Santo, Santo O Príncipe De Paz E unidos A voz O povo de Deus Louvará O Senhor Santo, Santo, Santo O Senhor O Senhor Dead magma Deus Ele Em